E aí galera, sejam todos muitos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de My Summer Car, é isso aí. Bom, vocês já viram que o Satsuma tá completamente diferente, né? Eu vou explicar o que aconteceu. Eu tive um problema no save, tá rapaziada? O save que eu usava pra fazer as gravações era o mesmo save que eu usava pra fazer as lives. Então assim, é... Perdi esse save completamente, tá? Então eu não consigo mais fazer live com esse save e nem as gravações. Mas aí o que eu resolvi fazer? Básico, né? Agora eu tenho um save só pra live, então aonde a gente acabar na live, a gente recomeça na live. E nas gravações a mesma coisa. Então é um save pra cada coisa, pra não dar mais confusão, né? Pra todo mundo entender exatamente o que tá acontecendo, tá? Isso aqui é um save muito antigo, tá? Eu ainda não fiz a segunda inspeção pra poder correr no ralinho, Então quando chegar no sábado eu não sei se eu vou conseguir correr, né? Vamos descobrir, beleza? Eu não tenho acesso ainda a alguns veículos do jogo, né? Porque não me liberou. Mas sim, tô com o carro todo customizado, tá? É um save que eu usava pra brincar e agora eu vou usar pra jogar, já que não vai interferir em nada assim no ambiente do jogo, tá? Beleza, aqui tá bem fechado. Nossa, o Satsuma aí tá bem mexidinho, tá bonito, né? Tá bonito mesmo, hein? Isso aí, mano, se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, muito importante, beleza? Preciso muito do apoio, dessa ajuda de vocês. Preciso daquele joinha, aquele dedão no like, então já deixa aquele dedãozão no like aí que dá a maior força. Ajuda muito nos engajamentos, galera, tá? Mano, deixem nos comentários que horas vocês tão assistindo o vídeo. E se vocês gostaram do Satsuma azulão com preto, né? Que eu acho que ficou irado, tá? E se vocês quiserem qualquer dica, qualquer dica de mod aí bacana ou qualquer outro tipo de dica, é só me solicitar nos comentários que eu deixo aí pra vocês, fechou? Mano, muito importante, acione os sininho de notificações, tá? Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E tem lives terças, quartas e quintas, às 8 horas da noite. Em torno de duas, duas horas e meia de duração na live aí, tá? Ontem até estendeu um pouco mais, porque o pessoal ficou pedindo mais e mais live, né? Pra gente manter. Mas isso é bacana, né? Vamos pegar, vamos direção cidade, porque eu realmente... Eu não lembro, né? Se eu tenho mantimentos em casa, mas eu acho que eu tenho. Eu ainda não tenho cinto pra colocar aqui com esse banco. Tá lá em casa. Então, né? Vamos. Vamos lá. Vamos dar uma chegadinha lá. Esse pneuzinho sneak aqui na terra não ajuda, hein? Eu preciso comprar o pneu de rali pra terra. Mas enfim. Eu não pretendo ficar andando muito na terra, não. E na terra eu prefiro andar de boa. Nesse momento, né? Tô escutando um barulho estranho. Esquisito. Parece que tem alguma coisa solta na suspensão. Ih, rapaz. Será que o meu alternador não tá funcionando? Não tá carregando a bateria, pelo que eu tô vendo. Opa, tem que baixar os braços da cadeira, porque senão não vai dar certo, né? Aí. Nossa, a sete-sema tá voando, velho. Que isso, hein? É, vamos mais na manha, que eu não quero me perder, não quero destruir o carro. Ah, não. Tá carregando a bateria, sim. Ah, já funcionou os reloginhos. Vamos pisar. Nossa, tamo rápido, hein? Olha aí. Satsuma estourando o ponteiro, velho. Duzentão. Esse aqui é carro bom, mano. Vamos frear. Tamo chegando na curva. Não quero me matar, né, bro? Não quero. Vamos desligar pra carregar a bateria mais rápido. Nem tá escuro pra ficar usando isso. Pra quem quer saber, eu tô com 165, tá? Cavalos no carro. E não mexi em marcha. As marchas dele estão normal. Não troquei, não peguei nenhum outro tipo de marcha com o Tamor lá. Porque não era necessário. Tá muito bom o carro do jeito que tá original com essas marchas. E eu vou deixar o carro dar uma respirada. Vamos ver se já tem alguma coisa aqui no Tamor. Eu vou deixar ligado exatamente por causa da bateria. Pra bateria ficar carregando. Eu tô com a caixinha de ferramentas aqui, caso eu precise. Rapaz, eu não tô... E eu acho que eu não tô nem com o pneu step, né? Preciso dar um stepzinho. Não tem mais nada aqui ainda. Cara, eu preciso comprar. Isso aqui é uma boa. E isso aqui também. Essas coisas são sempre bom ter. Porque são a reserva do carro, né? Se alguma coisa acontecer... É bom a gente ter essas coisas reserva. Tá, vamos ver o que mais aqui. Tá, isso aqui nós já temos. Ah, os fusíveis, velho. Deixa eu comprar duas caixinhas de fusível. Normal que os fusíveis tudo queimar. E dar uma ruim total, hein. Beleza, tá ótimo. Vamos voltar pra nossa casa. E vamos ver o que aqui tem lá de bom, né? Nossa, ó. Essa ativa tá dando uns puxão. Ih. Contanto que não me quebre a caixa de câmbio, eu tô legal. Agora já dá pra ligar o farol tranquilo. Que já carregou bastante a bateria. Vamos buscar. Nossa, podia ter morrido bonito agora. Chegamos. Estamos em casa, finalmente. Vamos botar o carro na garagem. Aê. Vamos dar uma olhadinha pra ver se os farolos dele estão tudo funcionando direitinho. Porque eu não sei se todos... Se todos os quatro é bom, né? Ele só tem dois. Se tá, tá tudo funcionando. Beleza. Vamos desligar aí. Sacolinha de compras. Vamos ver aqui minhas compras. Tá. Isso aqui são os fusíveis. Vou levar os fusíveis pra lá. Importante sempre deixar as coisas... Seus devidos lugares aqui. Porque é tipo... Esse jogo aqui é muito louco, né? Daqui a pouco some tudo. Então deixa aí. Vou pegar o outro aqui também. E o resto fica na garagem. Que são coisas pro carro. Achei a nossa caixinha de ferramentas. Tava aqui a nossa caixinha de ferramentas. E tem isso aqui também. Empurra pra lá. Cara, isso aqui eu vou deixar dentro do carro que é a correia. E a caixa de ferramentas também. E vou botar um step no carro, né? Vou usando esses pneus velhos aí como step. Que vá saber, né? Qualquer momento essa coisa pode furar o pneu. Ainda mais que é slick na terra. Beleza. Tá. Vamos organizar aqui. Pegar a nossa outra sacola. Fecha aí. Ah, temos que botar também o nosso... Nosso cinto, né? Muito importante. Porque o carro não está completo sem o cinto. Ô carambola. Bota pra aí. Empurra lá pra trás. Ali ficou legal, hein? E aí também. Tá bom. Vamos instalar o cinto. É importantíssimo. Nós botar isso no carro. Porque nós precisamos disso aqui pra fazer as corridas também. Opa. Foi. Qual é a chave? É a número... Oito. Vou pegar essa comunzinha aqui mesmo. Não vou nem pegar da nossa caixinha que está lá dentro. Cadê? É sério que tu vai teimar pra pegar oito? Pronto. Vamos parafusar aqui. Eu não lembro, mas acho que são quatro prafusos, né? Dois embaixo e dois em cima. É. Isso mesmo. Eu acho muito top esse tipo de cinto. Vai. Como eu queria ter um tipo de cinto assim de verdade no carro. Ia ser muito da hora. Mesmo sendo um carro de corrida e troço e tal. Ia ser muito bacana. O cinto ajustado só pra ti, sabe? Muito da hora mesmo. Beleza. Fechado. Bom, como é que está o nosso estoque? Nós temos uma bateria. Nós temos tintas. Tá. Nós temos banco aqui. Beleza. Tudo certinho. Vamos dar uma olhada aqui dentro pra ver o que eu estou fazendo. Opa. Tem Kiju. Tem Kiju. Kiju está pronto. Então nós vamos tomar suco. Tomar suco pra sobrar pra garrafinha de Kiju, né? Vamos fazer o que? Acho que dá uns oitocentos pila. Ah, não faço ideia na real. Eu não lembro quanto de... Qual é o valor que ele paga só por essas seis garrafinhas. Tá, oxo. Bom, o bom é que o cara não fica com fome, né? Nada de plástico vazia e suco. O problema é que a sede aumenta que é um horror. A gente vem aqui e enche a cara de água agora. Já não basta tomar suco e dá pra dele. Aí. Tá. Vamos. Vamos pegar o Kiju aqui. Cara, eu tinha que ter uma mochila pra botar, né? Tem o mod de mochila no jogo. Mas, eu não acho que seja muito bacana. Usar um mod de mochila. Eu devia ter levado isso aqui lá pra fora. Eu vou levar esse balde lá pra fora. Esse balde vai ficar lá fora. Como tava no outro. Tá. Vou pegar aqui. Vamos deixar esse balde aqui, ó. Aí. Vamos trazer as garrafas. Tá. Vamos botar as garrafas aqui. Depois a gente bota tudo junto pra dentro do nosso porta-malas. Que é o Void Satsuma, né? Satsuma é o nosso carro principal. O outro fica aí na reserva. E vamos fazer essas entregas de Kiju. Vou aproveitar. Vou fazer a solicitação de rodas. Estão precisando comprar umas rodas, né, galera? Porque eu só tenho esses dois conjuntos aqui. A que eu tô usando. Que tu acha no mapa mesmo, né? São rodas secretas. Essas que eu tô usando. Não pneu, tá? É as rodas. O pneu tu encomenda no Teymour. No Teymour. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tu encomenda no mecânico. Tá. E essas rodas tu acha elas no mapa. O que eu quero fazer? Eu quero encomendar rodas novas agora. Né? Pra gente ter os nossos conjuntinhos de rodas aqui. Então vamos ver. Eu quero encomendar essa aqui. Vamos encomendar essa. E também vou encomendar essa daqui. Porque é o seguinte. Eu vou fazer duas rodas. Pra rali. E duas rodas slick. Ou não. Pera aí. Eu já vou ter duas rodas slick. Ou duas rodas pro rali. Eu vou usar mais o slick, né? Eu acho que eu vou usar mais o slick. Então não preciso ter tudo isso de roda. Pera aí. Pera aí. Essa e essa. Pronto. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui faz negócio. Pra que que serve isso aqui? Eu não faço ideia pra que que serve essa régua, galera. Você sabe pra que que se usa essa régua aqui? Ah, condição 100%. Mas esse aqui ele não consegue analisar, ó. Deve ser. Deve ser porque não é o... Ou tem que tá fora do carro. Sei lá. Interessante. Vamos botar isso aqui aqui em cima pra mim não esquecer. Vamos jogar essas coisas aqui dentro do porta-malas. São um total de quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis. Bem pouquinho. Mas, né? É o que a gente vai conseguir com... Ô, caramba. É o que a gente vai conseguir fazer hoje. De dinheiro. Então, vamos embora. Vamos botar aqui. Ah, não abre. Tá bom. Deixa a carta aí. Eita. Droga. Capotei o carro, hein? Não me diga. Mas não parece que aconteceu nada. Ué? Ih, eu acho que aconteceu sim. Será que vai pegar? Ferrou, galera. Aí. Deixa eu dar uma olhada. Pra ver se eu não destruir com o carro. Cara, não arrebentou com o carro, não. Ah, tá aparecendo inteiro aí. Ah, aqui deu um amassado. Aqui amassou um pouco. Mas nada demais. Mas nada demais. Estamos de boa. As coisas estão aqui dentro. Garrafinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco, cinco, seis. Tá, tá tudo espalhado aqui dentro, mas tá aqui dentro. Tá tudo aqui dentro direitinho. E aí. E aí. Contanto que o motor não estoure, estamos bem, né? Vamos passar primeiro no Bebum. Porque depois que ficar escuro lá, vai ficar ruim de enxergar o negócio lá pra largar na mesa dele. E de sair de lá também. Aí a gente passa no Bebum. Aí depois a gente passa lá no Temer pra fazer a encomenda. Dois joguinhos de roda pra nós aí. Ah, e faltou encomendar o computador também. E mais essa. Bah, manos. Acabei de lembrar de uma coisa. Eu tô com o step, mas tô sem o macaco. Se fodeu. Eu esqueci de ele trazer o macaco junto. Então se estourar o pneu vai dar tudo mesmo. Porque eu não vou ter como trocar. Ai, eu sou um cabeça mesmo, né? Tá louco. Não acredito que eu esqueci isso, velho. Como é que eu boto a roda ali e esqueço de botar o step? Ai, ai, ai. Muita burrada. Muita burrada, galera. Bom, pelo menos chegamos aqui. Tamo com o carro quase inteiro, né? Meio amassadinho. Com esse aqui eu não enxergo muito bem. Um pouquinho mais. Aqui tá bom. Ah, a bateria tá bem carregada, então não dá nada. Tamo bem. Vamos ver o que ele vai achar. Tomara que ele goste, né? Porque... Deu uma coisa. É a nossa fonte de renda por enquanto. E aí? Já vou tirar o resto do carro aqui, né? Nossa, tá bem espalhado. Beleza, ele curtiu. Ponto positivo. Agora a gente só precisa de um balde, né? Dois, quatro, cinco. Tá faltando um que deve estar atrás do banco. Aham. Ah, vamos largar isso em cima da mesa. Aí. Cara. É o único jeito da gente ganhar grana por enquanto. Deu quanto? Ó, mil e vinte. Deu bem mais do que eu achei que ia dar. Tá bom. Vamos lá encomendar as rodas. Pra ver se elas chegam até o dia do rali. Porque eu também não sei se eu vou conseguir participar sem fazer a segunda inspeção, né? Não faço ideia. Mas vamos lá, né? Vamos mandar essa... Tá, não. Ele vai acabar quebrando a caixa de câmbio do carro fazendo isso. Ah, e essa ignição é uma porcaria. Ih, soltar o freio de mão faz bem a saúde também, né? Do carro. Galera, agora eu vou tentar dar um top speed muito brabo aqui no Satsuma. Vou tentar fazer ele cortar de giro na sexta. É isso aí. Eu vou pisar com tudo, rapaziada. Tô com os pneus slick, tô com o carro bom. Agora nós vamos chumbar esse carro. Pra ver se ele vai aguentar. Vou meter a quinta daqui a pouquinho, hein? Vamos de quinta. E o ponteiro ali já foi. Já estouramos o velocímetro dele frouxo. Voltamos a sexto. Velocímetro estourado. Ah, eu acho que eu vou ter que diminuir porque tem uma curva aqui na frente. É, aqui eu vou ter que dar uma diminuída. Porque não adianta querer estourar o ponteiro e me matar, né? Mas vamos lá, ó. Dei na reduzida e vai. Nossa senhora. Essa Tsuma ficou bamba, hein? Eu tô a quanto? Eu acho que eu devo estar uns duzentos e pouco já, né? Tô. Duzentos e sete. Nossa, galera. Nossa. Muito rápido. Muito rápido na contramão, né? Vou fazer essa curva aqui já chutado. Pra sair dela e emendar a reta ali que tem uma pequena decidinha. Que eu acho que eu consigo embalar muito mais que duzentos e dez. Eita, nós. Aprende a botar a marcha direito. Ó a decidinha, ó a decidinha. Vamos lá. Nossa, duzentos e vinte. Vai dar duzentos e trinta. Duzentos e trinta. Não vai dar pra fazer mais rápido. Freia, 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 freia por causa da curva. Caraca, velho. O Satsuma tá andando muito. E o motor tá de boa, hein? Isso aqui é regulagem fina. Aí, vamos fazer... A nossa solicitação da cartinha aqui, né? Opa, tá aberto o barzinho. Vou dar uma passadinha no bar. Vamos dar uma passadinha no bar. Cadê a cartinha? Oh, oh. Olha lá a carta lá atrás. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não vou usar isso aqui pra nada, velho. Deixa esse troço aí. Vamos pegar a cartinha. Tá. Encomenda agora. Tá feito, né? Vamos botar a carta aqui. Já era. Bota a carta aí. Fechou. Botamos a carta. Ok. Vamos dar uma passadinha aqui no bar. E vamos se divertir. Assim, ó. Toma, toma. Tô nem aí, tio. Sério? Parece que é assim, hein? Mas vai fazer o quê, né? Ah, 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 ah. Ih, 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 ih. Pera aí. Vem, vem, vem. Cai dentro que eu quero ver. Bundão. Fui. Mijei na cara do Timor, coitado. Ai, ai, fazer o quê, né? Hum. Não. Eu vou voltar ali. E além de ter feito isso com ele, eu ainda vou tomar uma. Voltei. Dá uma cervejinha. Como não tem sentido? Me dá uma aqui, ô, nojento. Eu faço o que eu quero. É isso aí. Quem manda aqui sou eu, tá ligado? Toma. Toma da tua. Beleza, manos. Essa foi a play desse episódio, né? Fizemos as nossas encomendas aí. Dois conjuntinhos de rodas muito da hora. Que vai vir aí pra nós. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem aquele likezão aí. E assistem as notificações, galera. Lembrando, vídeo novo de segunda a sexta. E live na terça, quartas e quintas. Valeu e até o próximo.